Bom dia a todos Aí do canal do nosso amigo David Viana Diretamente aqui do Rio Salgado Icó Ceará Aí nossa ponte que é carneiro Aí nosso Rio Salgado Bastante água ainda descendo Com açúcar castanhão Deu uma diminuída né Mas muita água ainda Ainda estão cobrindo Algumas pedras Mas ainda bastante água Descendo com o nosso guerreiro Assurdo Castanhão Estivemos ontem lá no sítio de São Tontônio Tava uma cheia boa lá Lá no sítio de São Tontônio A terra do vaqueiro bom de forró Júnior de Viana Olha aí meu amigo David Bastante água ainda aí ó Descendo com o Assurdo Castanhão Vocês aí que não seguem o Instagram da página Icó Ceará Com 94 mil seguidores Também temos o Facebook Já com 45 mil seguidores Compartilha Comenta Curte Manda pros amigos aí Deu uma conferidinha lá no Instagram Nos stories lá da página Diretamente aí pro canal Nosso amigo David Viana Do Kixarabubim Sangria boa aí na barra de Kixarabubim Graças a Deus Nosso amigo David Viana Do Kixarabubim Obrigado.